É o DJ Gu, caralho! É ele mesmo! Ele que tá barulhando tudo! É ele, DJ Gu! Chegou a hora de mostrar pra eles como se faz do Riz! Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família Falou que ia estudar e foi pra putaria Falou que ia estudar e foi pra putaria Ficou na pica dos cria, ficou na pica dos cria Não tá estudando, só tô sentando na pica Ficou na pica dos cria, ficou na pica dos cria Não tá estudando, só tô sentando na pica O DJ Gu que vai mandar, vem a novinha que tu tá demais Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Fica pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família Falou que ia estudar e foi pra putaria Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família Falou que ia estudar e foi pra putaria Não tá estudando, só tô sentando na pica dos cria Não tá estudando, só tô sentando na pica dos cria O DJ Gu lançou a nova putaria na favela Putar, 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 putaria na favela